O filme Os Aventureiros já lançou no cinema! Coloca sua roupa de aventureiro e se prepara para a maior aventura de todas, mas somente nos cinemas! Lucas! Lucas! Cadê o Lucas? Parece que ninguém me responde hoje. O que eu faço ainda? Eu trouxe esse docinho para o Lucas, mas eu estou com muita vontade de comer um doce também. E se eu esconder e comer sozinha depois? Bom, se ninguém ver, ninguém vai ficar chateado, né? Oi, princesa! Hum, aí está você! Oi, pessoal! A gente estava te procurando. Então me acharam! Agora que tal a gente ir lá para o meu quarto brincar? Vamos! Vamos! O que será que a princesa estava guardando ali dentro? Eu não acredito nisso! Marshmallows! É o meu doce preferido! Eu vou esconder em outro lugar. Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Hum, hora de fazer um lanchinho. Deixa eu ver... Hum, nada aqui? Hum, docinho! Eu amo docinho! Mas esse aqui eu não vou comer agora, não. Eu vou guardar em outro lugar para comer depois. Deixa eu ver... Aqui, não... Aqui... Isso, perfeito! Ai, suquinho dos aventureiros! Que delícia! Hum... Não tá aqui! Ah, lá, 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 lá! Também não tem nada aqui! Ah, lá, 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 lá! Hum, não tem nada aqui! Que delícia! Um docinho agora era tudo que eu precisava! Não, não tem nada! Não, não tem nada! Ei, esse doce é meu! Não, esse doce é meu! É meu! Não, eu que guardei isso! Gente, eu que trouxe esse doce pro Lucas, mas eu fiquei com vontade de comer um docinho também, e aí eu guardei pra mim! Se você trouxe pra mim, então ele é meu! Não! Achado não é roubado! Quem perdeu foi relaxado! Ai, não, olha só, é meu! Eu trouxe pra cá! Ele é meu! É meu! Eu que gosto de marshmallow! Eu também não! E no final, o doce ficou foi pra mim! É... Perdemos o doce! Mas não perdemos o nosso novo episódio! Vamos pro episódio novo agora! Lucas Neto, hein? O que mais importa na escola é o aprendizado! Muito bem, alunos! Vamos começar a aula de hoje? Oi, professor! Desculpa o atraso! Ah não, tudo bem! Eu vou começar a passar a matéria agora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito bem, alunos! Abram o livro na página 35! Então é isso, gente! Vocês entenderam? Sim! Então agora eu vou passar um testezinho surpresa sobre essa batéria valendo ponto na média! Tá bom, gente? Vou até apagar aqui pra ninguém colar no quadro! Oi? Teste surpresa? Tipo, surpresa? Como assim? Guarda esse material aí! Você também, Camila! Guarda o material, Gabi! É... Eu não posso fazer consulta, não? Não! Claro que não, né? Senão seria teste surpresa! Aqui, Amanda! Valeu, prof! Aqui, Gabriel! Aqui, Gabriel! Bruce! Para de desenhar, hein, Bruce! Ai, tá fácil! Tá fácil! Muito bem! Podem começar! Ai, até que tá super fácil esse trabalho! Bom! Ai, eu não! Nossa, que fácil, muito fácil Acabou o tempo, pessoal Vamos, me entrega os testes O quê? Não, professor Não deu tempo, não O que é isso? Já deu tempo Eu quero revisar aqui Quem vai revisar vai ser eu Já deu tempo de responder Gente, olha o tempo ali Já deu tempo Acabou? Acabou o tempo, Bruno Se deixar, você fica até amanhã fazendo prova E aí? E aí? E aí? Ai, com certeza eu acertei tudo. Bruce, você tirou nota 3. 3? Tudo isso? Ai, Gabriel, 3, cara! Gabi, você tirou nota 0. Tem que prestar mais atenção em sala de aula. E estudar mais essa matéria. Eu acho melhor você fazer aula de reforço, viu? Zero? Ai, sabe o que é, professor? É que, tipo assim, tava difícil, sabe, cara? Olha, parabéns, Amanda. Você tirou 10. Acertou tudo. Sim! Minha mãe vai ficar orgulhosa das minhas notas. Daniel tirou nota... 2? Ué, Daniel, o que aconteceu? Vai precisar de aula de reforço também, viu? Olha, mãe, eu fui a melhor da turma nesse teste! Ah! Parabéns! Parabéns, minha filha! Obrigada! Obrigada, mãe! Continue assim, que você vai se dar muito bem na vida! Tá bom! E, falando nisso, será que você poderia me dar um material novo? Tipo, colorido e super legal? Olha, filha, infelizmente a mamãe não pode nesse momento. Mas, eu prometo que quando tudo melhorar eu vou te dar tudo do melhor. Tá bem, mãe. Eu entendo. Ah! E que tal a gente tomar um sorvete pra comemorar a sua nota? Tá bom! Vai ser super legal! E aí, meninas! Fala aí, pessoal! Aí, gostaram da minha jaqueta nova? Ah! E olhem só o relógio que eu ganhei! E aí, Camila, gostou? Ah, que bonitinho, Daniel! Mas você não ganhou nenhum x-burger, um lanchinho, não? Hein? Bonitinho? Ah, não. Não ganhei nenhum hambúrguer, não, Camila. E aí, Dandão? Olha a minha nova bolsa e os meus acessórios. Nossa, que lindos! Você pode me emprestar depois? Não. E você, Amanda? Tem algum acessório novo aí? É... Então... Acessório... Acessório não, mas olha, eu tenho um desenho muito incrível que eu fiz. Lindo, né? Uau! Nossa! Você é muito talentosa, Amanda! Ah! Nossa! Que cafona! Olá! Tudo bem, alunos? Hoje eu vou passar um trabalhinho pra vocês de reforço, valendo ponto extra, hein? Guarda a mochila, Daniel. Guardando material todo mundo. Vai, Camila, guarda isso aí. É... Gabi, guarda o estojo. Isso, Amanda. Mais uma, mais uma! Ah, Gabriel! Guarda esse caderno aí. Pode começar. Acabei. Estrela. 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 Tchau! Tchau! Não! Bem, alunos, acabou o tempo, eu vou recolher o trabalho. É, professor, não deu tempo, não. Professor, me vê mais uma, por favor. Chega, gente. Já deu tempo de sobra. Me vê mais uma. Gabi, por favor, acabou o tempo. Eu, hein. Você sempre quer mais tempo, Gabi. Isso, Amanda. Isso, parabéns, hein. Primeiro a terminar. Valeu. Obrigado, Bruce. Como vocês reclamam? Eu, hein. No meu tempo não era assim, não. Ai, professor. Ai, ai, com certeza eu vou me dar bem de novo, Gabriel. É, igual da última vez, né, Bruce? Muito bem, gente, vamos pro resultado dos trabalhos. Primeiro é Daniel. Nossa, Daniel, mas você ainda conseguiu se sair pior do que da última vez. Na outra você tirou dois, agora você errou tudo, tirou zero. O que que tá acontecendo? Você não era assim, Daniel. Vai precisar de mais aula de reforço. Não. É, Bruce. Tô vendo progresso, hein. Na outra você tirou três, agora você tirou quatro. Mas tá muito ruim ainda, hein. Estuda mais. Aí, Gabriel, não falei? Manda uma mais difícil, mestre. Nossa, Gabi, você não melhorou nada. Amanda, você tirou zero de novo. O que que tá acontecendo, Gabi? Estuda, presta atenção na aula. Olha, você vai precisar de mais aula de reforço, viu? Mas, professor, é que... Ah, isso não é um dia feliz. Olha, parabéns de novo, viu, Amanda? Dez, viu? Acertou tudo. Assim que vocês deviam ser também, entendeu? Estudar bastante como a Amanda. Ai, obrigada, professor. Ah, ela é demais. Olha, Camila, Gabriel, os dois tiraram dez. Parabéns, viu? Estudaram bem. Ó, gente, tocou o sinal do recreio. Podem ir. Ei, ei, pessoal. Que tal a gente brincar de alguma coisa juntos no intervalo? Desculpa, Amanda. Não vai dar. Eu tenho que estudar, né? Tirei zero. Ih, claro que não, garota. Tipo assim, eu vou brincar sozinha, entendeu? Com o meu mais novo pop-it. Que eu ganhei. Olha, mãe, eu tirei dez no teste de novo. Muito bem, muito bem, minha filha. Obrigada, mãe. Então, será que agora você consegue me dar novos acessórios como pulseiras e tiaras? Eu sei que você merece, mas a mamãe continua sem dinheiro. Olha, mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu entendo. Ai, Gabi, como eu não abro aqui o cadeado dessa porta? Cuidado pra ela. Ah, ganhei a partida. Dão, dão, perdeu. Dão, dão, perdeu. Sorte sua que você ganhou. Era pra eu ter ganhado, tá? Você não quis me falar como eu abri esse cadeado. Aí, Amanda, quer jogar com a gente? Ah, eu até queria, mas é que eu tô sem celular no momento. Ai, que pena, né, gente? Mas aí, Amanda, chega aí. Quando eu perder, eu te empresto o meu. Tá. Você já sabe que vai perder. Abri aqui pra poder entrar na casa. A babá não pode pegar você, entendeu? Ah, entendi. Muito bem, alunos. Hoje é o dia da nossa grande prova de recuperação. Guarda os celulares, por favor. Amanda, você não precisa estar aqui. Você já tá aprovada. Não precisa fazer prova de recuperação. Ah, tudo bem, professor. Boa sorte, pessoal. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Muito bem, gente. Acabou o tempo. Me devolvam as provas, por favor. Muito bem. Ai, ai, que dia feliz. Muito bem, gente. Vou falar a nota de vocês agora. Daniel, meus parabéns. Nota 8. Olha, gostei de ver se estudou de verdade, viu? Yes! Até que enfim. Agora é o Bruce. Uau, o Bruce tirou 10. Parabéns. Olha, está vendo como vale a pena estudar? Gostei de ver a sua evolução. Meus parabéns. Isso, eu sou um gênio. Agora vamos para a nota da Gabi. Se essa galera aqui, se eles tiraram uma nota boa, Nossa, eu devo ter tirado 20, quando vale 10. Engraçada. Não foi dessa vez, Gabi. Nota 0 de novo. Zero? Ai, eu não acredito que eu tirei outro 0. Isso não é um dia feliz, cara. Tipo assim, isso está errado, professor. Ah! Ei, gente, olha só. Minha mãe finalmente recebeu e comprou um celular novo pelas boas notas. Nossa, que maneiro. Parabéns, Amanda. Ah, que legal. O que foi, Gabi? Você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Não é que, tipo assim, meu pai tirou meu celular e todos os meus presentes. Ele falou que só vai devolver quando eu tirei notas boas, só que cara. Tipo assim, quando que isso vai acontecer? Calma, Gabi. Olha, que tal se eu te ajudar a estudar para nas próximas provas você se sair melhor? Você faria isso? É claro que eu faria, Gabi. Cara, você é muito tchutchutchu. Bem, vamos estudar. Vamos. Que dia feliz. Ô, peraí. Eu também quero estudar, né? Ó, gente, aqui vocês só precisavam escrever os nomes dos estados físicos da água. Ó, sólido, líquido e gasoso. Nossa! Nossa. Bom, então, de acordo com as imagens aqui, sólido é quando a água está congelada, né? Isso. Líquido, na verdade, é quando a água está como a gente bebe, né? Normal. Exato. E vapor é quando está saindo a fumacinha, o vapor mesmo, na verdade. Isso, Daniel. Parabéns. Gente, isso é muito fácil. Então era só ter estudado, né? Que coisa. Ai, Amanda, muito obrigada por toda a ajuda, viu? E pra te agradecer, porque, né, uma baita ajuda, eu comprei um kit de desenho. Eu vi que você gostava e foi mal por ter zoado. Nossa, Gabi, que lindo. Não precisava. Obrigada. Valeu, Amanda. E aí, galera, que tal a gente tomar um sorvete pra comemorar? Pode deixar aqui, eu é que vou pagar. Ai, eu vou. Ei, público super jovem, tratem sempre as pessoas do mesmo jeito que vocês gostariam de ser tratados, hein? Assim a gente vai poder viver num mundo muito melhor. E as coisas de valor material não são as mais importantes. O que importa mesmo é como a gente trata as pessoas e o que a gente aprende no dia a dia. É isso mesmo. E fazer amigos também é muito importante. Ei, público super jovem, deixem muitos likes aqui se vocês também gostam dos amigos de vocês. Tira a mão. Lucas, já dá uma pipoquinha. Ah, ah, ah. Implora. Que isso? Por favor, meu rei. Que isso, seu velhinho? Me dá uma pipoquinha. Ai, não começa, hein, Lucas. Você é muito bebejinha. Ai, seu velhinho. Eu não sou velhinho. Claro que eu, velhinho, tia. Ah, é? É. Que é a guerra de pipoca, né? Não, não comecem. Deixa eu assistir o episódio em paz. Eu adoro o episódio dos aventureiros. É muito legal. Metralhador de pipoca. Não acredito em mim. Essa foi a minha metralhadora de pipoca. Sério? Que legal, hein, Lucas. Nossa. Eu, hein. Melhor até me afastar de você. Não, Lucas. Volta aqui, hein. Essa pipoca é minha. Não, é minha também. Agora sim ficou melhor. Lucas! Ai, não acredito nisso. Peraí, tem um pouquinho de sal aqui. Sério? Tá vendo? O Ice veio brigar com você. Ele tinha que brigar com você, que jogou pipoca em mim, né? O Ice tá falando que vai começar mais um episódio. Tomara que seja dos aventureiros. Ai, sim. Eu adoro esses. São da escola fantástica. É muito divertido. Lucas Neto em A História da Princesa que Conquistou o Lucas Neto. Ai, Ana, vai. Aceita namorar com o Rafael pra você poder sair de casal comigo e com o Daniel. Nem pensar, Camila. Ai, por favor, amiga. O Rafael é super legal. Ei, Camila, se você quiser, eu posso sair com você, o Daniel e meu namorado. Como assim, Gabi? Você tá namorando? Sim. Ela é o namorado imaginário dela. E daí? Pelo menos, ele é perfeito. E ele não existe, Gabi. Dê. Ai, olha só, Camila comilona. Se você quiser, eu posso aceitar o pedido de namoro do Rick pra poder sair com você e com o Daniel. Rick nunca te pediu em namoro. Eu sim, tá? Nos sonhos dela. Olha, Gabi, quem eu acho que tá mais próxima de namorar aqui é a princesa. Eu? Por que você acha isso? O Lucas! Ah. Eu acho que isso tá longe de acontecer, pessoal. Por que você acha isso? Ele é apaixonado por você. É, mas ele nunca vai me pedir em namoro. Ai, os garotos são assim, Ana. Eles só pensam em jogar futebol, comer meleca e soltar pão na frente dos outros. Olha, princesa, o Lucas gosta de você. Ele só é um pouco tímido. Eu sei. Ah, por que você não pede ele em namoro? Eu nunca, né, Ana? Hum, ela é que tá certa. É ele que tem que pedir. Aff, século XXI, Honey. Ai, eu acho que a princesa precisa chamar um pouco mais de atenção do Lucas. Chamar a atenção do Lucas? Como assim? Hum, eu vou te mostrar. Vem comigo. Prontinho, Honey, você tá perfeita. Agora o Lucas vai anotar você até um quilômetro de distância. Vem cá, vem. Raíssa, você tem certeza que isso vai dar certo? Eu tô parecendo uma árvore de Natal. Ah, claro, Honey. Todo mundo gosta de Natal. Ai, tá bom. E agora o que mais eu tenho que fazer? Bom, agora você precisa parar de ser princesa. E passar a ser uma vilã. Vilã? Sim. Vai lá na sala de aula e faz a maior bagunça. E pronto. Você vai chamar muito a atenção do Lucas, Honey. Tá bom. Se isso vai chamar a atenção dele, eu faço. Hum? Muito bem, alunos. Vamos começar a nossa aula. O que aconteceu com a princesa? Princesa, cadê seu uniforme? Ih, professor, o uniforme tá fora de moda. Mas é obrigatório o uso do uniforme aqui na escola. Princesa, você não pode comer na sala de aula. Guarda isso. Essa aula tá muito chata. Princesa, eu vou ter uma conversa séria com a sua mãe. Você tá muito diferente. Exatamente. E o meu nome não é mais princesa. Agora é Vilana. Vilana? Mas ela é uma vilã dos aventureiros. Exatamente. E eu também sou uma vilã... Agora. Princesa, pra sala da diretora agora. O que será que a Raíssa aprontou dessa vez, hein? O Lucas não me liga, não me nota, não me pede em namoro. Essas dicas da Raíssa não valeram de nada. É o Lucas. Oi, Lucas. Alô? Oi, princesa. É... Bom... Tudo bem com você? Tudo? Melhor agora que você ligou. Você vai me pedir em namoro? O quê? Quer dizer... O que você quer falar comigo? Bom... Eu... 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 Eu queria te convidar pra passar o recreio comigo amanhã. O recreio? Juntinhos? É claro que eu quero. Valeu, Raíssa. Na verdade... Eu quero passar todos os recreios junto com você. Como assim? Eu quero saber se você quer namorar comigo, princesa. Você tá me pedindo em namoro pelo telefone? Bom... É... Sim. É que eu sou meio tímido. Na verdade... Eu já queria ter falado isso há muito tempo. Sim, Lucas. É claro que eu quero. Vamos passar todos os recreios juntinhos. Que recreio, princesa? É... A professora me contou tudo o que você fez. E como castigo, você vai ficar sem recreio até o fim do ano. Sem recreio? Princesa, o que você fez? Bom... Eu posso dizer que eu fiz algumas mudanças pra chamar sua atenção. Você já chama a minha atenção, princesa. Com a sua bondade. Com a sua delicadeza de um rinoceronte. Com o seu perfume de pétalas de rosa. Você não precisa mudar pra chamar a minha atenção. Pois agora... Ela é uma tremenda bagunceira. Mal educada. E está de castigo. Calma, Lucas. Eu posso te explicar, tá? Não precisa explicar nada, princesa. Eu gosto de você do jeitinho que você é. E não sendo uma bagunceira que faz de tudo pra chamar a atenção. Olha, o meu pedido de namoro... Deixa pra lá. Esquece. Calma, Lucas. Não, não vai embora. Lucas! Se deu mal. E agora eu vou ligar pra sua mãe. Ai, não. E aí, princesinha? Conseguiu chamar a atenção do Lucas? Ai, a culpa disso tudo é sua, Raíssa. Minha culpa? Ai, eu vou acabar com você. Ai, ai, peraí. Peraí, princesa. Peraí, sua... O Lucas não quer mais me pedir em namoro por sua causa. Ai, desculpa. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Parou, parou. Calma. Respira. Então, isso quer dizer que você conseguiu chamar a atenção do Lucas? Sim, Raíssa. Ai, é isso aí. Eu sabia. Raíssa, eu fiz assim pra ajudar nas pessoas. Então, cara, e bora. Mas eu não queria chamar a atenção dele dessa forma, né, Raíssa? Vem cá, você me paga. Ai, você estragou. Ai, isso. Olha só, Gi. Aqui ela é a aventureira Rosa. Oi, pessoal. Eu sou a aventureira Rosa e eu tenho a força. Bom. Hein, Gi, manda beijinhos pra ela. Beijinhos. Ai, que fofinha. Agora vamos ver se você é realmente poderosa. Eu vou acabar com esse monstro. Você não vai, não. Esse é o meu dinossauro de estimação. E ele é muito mais forte do que você, aventureira Rosa. Eu duvido disso. Que comece a batalha. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai, acaba com ele. Crianças, o lanche da tarde tá pronto. Podem vir. Ai, lanchinho. A gente já volta. Fica aqui, hein, dinossauro. Depois você termina de acabar com ela. Eu não acredito que pararam a nossa batalha bem na parte mais emocionante. Pois é, e bem na hora que eu ia acabar com esse vilão. E se a gente derrotasse os vilões, mesmo sem a ajuda das nossas crianças? Não sei não, Gi. Brinquedos não podem brincar sozinhos. É contra as regras. Mas ninguém tá vendo a gente, né? A gente podia aproveitar. Não, meu topo. Eu quero tanto brincar. Vamos, boneco super foca. Vai ser divertido. Tá bom. Eu aceito brincar. Mas se qualquer um aparecer nesse quarto, nós temos que voltar exatamente para os nossos lugares, hein? Exatamente. Então vamos começar essa brincadeira? Que estranho. Eu, eu, eu pensei que os nossos bonecos estavam com vida. É, eu também tive a impressão de que eles se mexeram. É, deve ser coisa só da nossa cabeça, né, gente? Vamos continuar brincando? Tá bem. Enquanto a gente brinca, você aí, público super jovem, vai assistir um episódio novo. Valeu! Lucas Neto, hein? Giovana ganhou uma nova família. Cadê o abraço na mamãe? Hã? 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 Diretora, o que você tá fazendo? E cadê o beijinho no papai? Como assim, mamãe, papai? Vocês estão pegadinhos? Olha os modos, hein, mocinha? Veja como você fala com os seus pais. Ela deve estar naquela fase adolescente. Ou melhor, aborrecente. Nós somos a sua família. O quê? Sim, eu sou a sua mamãe e o espião é o seu papai. Peraí, de onde vocês tiraram isso, hein? Eu já tenho uma família. Ah, é claro que tem. Eu, o espião e o melequinha. Ai, é claro que não. Vocês devem estar fazendo alguma confusão. Não tem confusão, coisa nenhuma. Espião, mostra pra ela. O que é isso? O que é isso? É a sua identidade. Agora vem. Dá um abraço na mamãe. Vem. Mãe, tá me esmagando. Mãe, diretora. É sério que agora eu vou ter que usar essa roupa na escola? Ah, é claro. Ah, a mamãe está tão orgulhosa de você. Ai, ai, mas essa roupa é horrível. Não fala isso, Giovana. A sua mãe adora essa roupa. Aham, e você ficou igualzinha à mamãe. Agora chegou o grande momento. Nós vamos ensinar a nossa filhinha a ajudar a gente nas funções aqui da escola. Como assim? Você vai usar essa prancheta pra notar tudo de errado que os alunos fizerem aqui na Escola Fantástica. E por que eu faria isso? Pra gente expulsar todos os alunos que fizerem coisas erradas. Boa sorte, minha filha. Muito bem, alunos. Eu tenho um comunicado importante a fazer. Que roupa cafona é essa, Gi? Raíssa, presta atenção na diretora. Obrigada, professora. Como vocês sabem, a Gi é minha filha e do espião. E hoje ela vai ajudar a mamãe e o papai nas funções da escola. Ela vai ficar de olho em quem fizer coisa errada. Pessoal, tá acontecendo algum engano. Eu não sou filha nem do diretor e nem do espião. Eu sou a Gi, irmã do Lucas. Gi, você não pode ser mais irmã do Lucas. O quê? Como assim? A diretora e o espião escolheram só você pra ser filha deles. O Lucas não é mais seu irmão. Oh, não! Ah, finalmente a hora do recreio. Perdeu! Ai, de novo não. Bruce pegou o lanche do Rafael. Anotado. Camila, você topa sair comigo depois da aula? Ah, eu topo. Vamos pra onde? Bom, eu tava pensando da gente dar um passeio ali pelo lago. Pelo lago, Daniel? Você tá me achando com cara de pato? Não, claro que não, né? Poxa, me leva pra comer. Olha, eu quero hamburgueria, comida japonesa, pizzaria. Ai, Camila, mas sempre quando a gente tem que sair tem que ser pra algum lugar que tem comida. E daí? E daí que você é Camila Comilona. Você me chamou de quê? Daniel, nunca mais você fala isso. Tá me ouvindo? Não, não, não. Camila e Daniel brigaram durante o recreio. Tá perfeito. Bora começar a live com os raizetes. Uau, que divertido, Raíssa. Eu tô adorando ser seu tripé. Oi, raizetes. Hoje eu tô aqui com a Gabi e a gente vai fazer um tutorial de maquiagem. Oi, gente. Raíssa e Gabi usando o celular na sala de aula. O que você tá anotando aí, ô Giovana? É proibido usar o celular durante a aula. É, só que acontece que a gente tá na hora do recreio. Sério? Sim. Opa, é proibido ficar na sala de aula durante o recreio. Essa garota tá se achando a nova diretora da escola. Parabéns. Bom trabalho, minha filha querida. E ó, aprendeu tudinho, direitinho, com o papai. Todos os alunos que fizeram besteira vão ser expulsos da Escola Fantástica. Expulsos? Sim. E tudo isso graças a você, minha filha. Não! Giovana, o que foi que aconteceu? Vavó, eu achei um pesadelo horrível. Coitadinha. Mas não precisa ter medo. G, é normal ter pesadelo. Mas eu tive muito medo. Não, olha, você não precisa ter medo porque isso tudo faz parte da sua imaginação. Mas me conta, sonhou com o quê? Fantasmas? Zombês? Pandora e Doutor Mau Mau? Não. Na verdade, foi com o espião e a diretora da escola. O quê? Então foi muito grave. Venha, vamos tomar um cházinho pra acalmar, comer uma torrada com pasta de amendoim. Vem. Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Gi. Ei, público super jovem, antes de começar mais um episódio novo pra vocês, a gente vai brincar de... Pique e esconde. Então vem brincar com a gente. Olha só, basicamente, o sapo Jorge vai contar até 10 e eu e a gente vai ter que se esconder em algum lugar aqui da floresta. E aí ele vai ter que encontrar a gente. Quem será que vai ganhar? Lucas e o Gi ou o sapo Jorge? Tá bom! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Prontos ou não, tá bom! Aqui é um ótimo esconderijo. Lucas, faz silêncio, senão ele vai encontrar a gente. Chuch! Aham! Encontrei vocês! Ah, não acredito! Tudo bem, perdemos o jogo, mas público super jovem, vocês vão ganhar um episódio novo. Valeu! Lucas Neto, hein? Rafael fingiu ser polituber e enganou Raíssa na escola. Ai, Gabi, olha só, vai começar um novo vídeo da polituber. Ai, eu sou a politubersete número um. É claro que não, eu sou a politubersete número um. Ai, tá bem, Raíssa, tá bem. Eu sou a politubersete número dois. Nem a número dois, porque a número dois é a diretora. Vai começar o vídeo, vai começar. Oi, melhores fãs do mundo! Hoje eu tô vindo aqui pra dar uma super dica pra vocês de como fazer muita visualização aqui na internet. E a dica é... Façam vídeos de troslagem. Todo mundo ama vídeos de troslagem, né? Olha só, Gabi, é por isso que a Gi e o Lucas fazem tanto sucesso. Exato, eles são os irmãos que mais fazem vídeo de troslagem do mundo. Bora ver o vídeo da polituber e obedecer tudo que ela mandar. Tá bem, amiga, boa ideia. Então elas vão fazer tudo que a polituber mandar, né? Ei, público super jovem, esse é mais um vídeo da série de troslagem aqui da Lucas Tum. Se você gosta desses vídeos, deixa um like pra parte dois. Ô! Quem é você e o que faz na minha sala? Quê? Como assim? Quem sou eu? Você não tá me reconhecendo, diretora? Sou eu, Rafael, ó. O que quer dizer? Sou eu, a menina mais famosa da internet. Não conheço. O que você tá fazendo na nossa escola fantástica? Eu vim aqui dar dicas de como faz pra ficar famosa. Opa! Eu quero ficar famosa na internet. Não é pra sua idade, Honey. É, polituber. Qual dica que você vai dar pra gente? Olha só, pra ficar famosa na internet, vocês precisam... Fazer o dever de casa do Rafael. O quê? Fazer o dever de casa do Rafael? E como é que isso vai fazer a gente ficar famosa, polituber? É, calma, Raíssa. É a polituber, a menina mais famosa da internet. Confia nela, amiga. Vem. O meu plano tá dando certo! Elas foram... Trousladas! Raíssa, eu não aguento mais fazer os deveres de casa do Rafael. Força, Gabi. A polietuber deu essa dica e a gente tem que seguir pra ficar famosa na internet. Meninas! Eu vim aqui dar mais uma dica de como vocês vão ficar famosas na internet. Eu. Ai, finalmente! Como que você? É, traslagem? É, vinte de gincana. Não, de maquiagem. Abrir brinquedos. Na verdade, não. Na verdade, vocês vão ter que entregar o lanche de vocês pro Rafael. E? Como é que isso vai fazer a gente ficar famosa, polituber? É... É... Bom, as pessoas vão ver vocês sendo legais como menino. E isso vai dar muitos likes e vai deixar vocês famosas. Podem confiar, fofas. Não, não. Mas, Raíssa, a gente vai ficar com fome, né? E daí, Gabi? É uma dica da polietuber. Se ela falou, a gente faz. Vamos! Tá bom. Toma aqui, Rafael. O que aconteceu? Toma o meu lanche também. Aqui, isso come tudo, hein? Isso. Não, não. Obrigado, menino. Não, peraí, rapaz. Você tem que agradecer com a gente gravando. Peraí. Oi, pessoal. A gente tá aqui com o meu irmãozinho. E a gente deu o nosso lanche pra ele, olha. Agora, vocês já podem falar por aí que a gente deu comida pra um menino. A gente quer ficar famosa. Gabi, você quase estraga tudo. A gente não pode falar pro pessoal que a gente dá comida por causa de fama. Ops, foi mal, amiga. Vamos procurar a polietuber pra ver se ela tem mais uma dica. Ei, polietuber, muito obrigado, viu? Graças a você, hoje é o melhor dia da minha vida. Não adianta, polietuber. Eu continuo, flopada. É, a gente fez tudo que você falou e não ganhou um seguidor. Bom, vocês fizeram tudo, mas ainda falta uma dica. A dica mais importante de todas. Qual dica? Bom, para ficarem famosas, vocês precisam fazer massagem nos pés do... Rafaela! O quê? Impossível! Como isso vai deixar a gente famosa? Bom, eu sou a polietuber, a menina mais famosa da internet. Vocês deveriam confiar em mim. Fazer massagem nos pés do Rafael vai ser legal. Todo o pessoal da internet vai curtir. O Rafael é, ó... lindo! Ei! Você não é a polietuber. Eu sou a polietuber. Ops! Deu ruim. Rafael! Ai, agora tudo faz sentido, né? Era o Rafael esse tempo todo enganando a gente pedindo ser a polietuber, oi? É por isso que ela só pedia para a gente fazer as coisas para o Rafael. Calma aí. Calma aí, meninas. Daqui a pouco a gente conversa. Polietuber, eu posso saber o que você está fazendo aqui? Ai, bom, eu vim me encontrar com a Camila. Alguém viu ela por aí? Ah, menina, eu acho que ela está no corredor perto da sala da diretora. É só virar aqui. Obrigada, querida. Beijo. Então, meninas, o que a gente estava falando antes mesmo? Eu fiz todo o seu dever de casa. É, Rafael, e eu te dei o meu lanche. Você sabia que eu estou com fome, Rafael? Opa! Então, não é um problema. Eu não comi o lanche inteiro. Eu posso devolver aqui, ó. Perdeu, mané! Correção, eu não posso devolver o lanche. Eu vou contar tudo para a mamãe. E eu? Eu vou contar para a diretora. Não, não, meninas, por favor. Não, me desculpem. Eu faço qualquer coisa. Não adianta, Rafael. Esse vai ser seu fim na Escola Fantástica. Você está me entendendo? Espera aí, Gabi. Você faz qualquer coisa? Sim, qualquer coisa. No caso, você vai ter que fazer tudo o que eu quiser por uma semana. Bom, eu acho que eu vou me arrepender disso, mas tudo bem. Eu faço tudo o que você quiser por uma semana. Sete dias. Rafael, massagem! Vamos lá! Sim, senhora! Ai! Calma! Ai! Calma, Rafael! Rafael, cadê meu batom? Opa! Está aqui! Rafael, massagem no pé direito! No pé direito, tá! Rafael, eu estou cansada de teclar. Faz uma massagem na minha mão. Passo. Rafael, meu pé, Rafael. Não deixa meu pé, não. Está aqui. Ah, desculpe. Estou com dor de correr atrás o dia todo da PoliTuber, sabe? Sim, 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 sim. Abana um pouquinho, eu estou com calor. Massagem, Rafael. Rafael, você maquiou meu pé? Sim, eu fui sem querer. Ah, Rafael. Agora vai ter que lavar a meia da Gabi. Lava minhas meias. Isso. Outra meia, Gabi? É dupla proteção, né, Rafael? Ei, público super jovem. Antes do próximo episódio, me ajudem a acordar o Lucas com um susto bem grande. Você e na sua casa grita junto comigo, hein? Vamos lá. Um, dois, três e... Ah! Ela acordou? Que estranho. Deve ter outro jeito. Deixa eu pensar. Isso aqui... Tive uma ideia. Vamos lá. Ai! Que susto, gente! Está tendo um terremoto. Oi, irmão. Olha só, eu te acordei porque o próximo episódio já vai começar. Em três... Dois... Um! Lucas Neto em... Tutorial para ser uma blogueira famosa. Raíssa, você fez o trabalho de matemática que é para entregar hoje. Raíssa, você está me ouvindo? O quê? Você fez o trabalho? Que trabalho? De matemática, Raíssa. Hum, nem sabia que tinha trabalho. Aff. Como sua raizete número um, eu vou fazer o seu trabalho para você não ficar com nota zero. Tá, tá bom. Aham? Ô, Raíssa, por que você não está me dando atenção hoje? Por que eu estou ocupada, Gabi? Você não está vendo? Lendo? Você nem sabe ler direito? Ah, é brincadeira, né, amiga? É brincadeira. Claro que eu sei ler. Tá bom, Rani? Esse aqui não é um livro qualquer. Então, dá para você parar de falar no meu ouvido, por favor? Tá, né? Foi mal. É... Raíssa... Qual é a história desse livro? Gabi, fica quieta! Mas eu só queria saber o que você estava lendo, amiga. Eu estou lendo Os Segredos da Blogueira Famosa. É um livro muito importante e eu preciso me concentrar. Eu nem sabia que esse livro existia. Claro que não, né? Senão você seria famosa que nem eu. Nesse livro, eu conto os segredos para ser uma blogueira famosa. Posso falar com você? Claro! Ah... Que não! Quer saber, Gabi? Depois eu termino de ler. Vamos sair daqui. Antes que eu perca a paciência. Os Segredos da Blogueira Famosa. Vamos ver se funciona mesmo. Vai, volta pra mim. Eu preciso de você. Raíssa, o que está acontecendo? Ai, Gil, meu celular está com defeito. Eu acabei de postar uma foto e ela ainda não pegou nenhum like. E por que isso seria um defeito? Os seus fãs, eles podem estar sem internet. Não, eu estou perdendo muitos seguidores. Isso significa que eles estão online. Vixe, é verdade. Você está perdendo muitos seguidores. Por que será? Ainda não sei, mas eu vou descobrir. Amiga, você está ganhando milhões de seguidores. Pois é, bizarro. Você é uma blogueira famosa. Olha só. Amiga, eu tenho um segredo pra te contar. Mas você não pode contar pra ninguém. Claro, eu nem sou fofoqueira. É sim, Ana. Mas esse você não pode contar, promete? Prometo de dedinho. Eu acho que eu estou ganhando muitos seguidores por causa desse livro aqui. Os segredos da Blogueira Famosa. Esse é o livro da Raíssa. Fala baixo, Ana. Você prometeu que ia guardar segredo. Espera aí. Como assim a Camila está ganhando isso tudo de seguidores? É a vida, Raíssa. Enquanto uns perdem, outros ganham. Isso está muito estranho. Eu vou dar um jeito nisso. Esse segredo de blogueira funciona mesmo. Oi, Camilinha. Está fazendo o quê? Comendo, né? Ela só sabe comer. Pois é, Raíssa. Eu sou a Camila Comilona, né? Eu estou comendo o dia inteiro. É, e por acaso você não estava lendo um livro antes da gente chegar aqui? Livro? Não, estou aqui não. Estou só comendo mesmo. Então, o que é isso aqui? Raíssa, é o seu livro do segredo das blogueiras famosas. Que coisa. Me desculpa, Raíssa. Eu sei que eu estou errada. Mas esse livro é bom mesmo. Tudo o que ele diz para fazer funciona. É claro que funciona, né, Rani? Você roubou de mim? O quê? Eu não roubei. Eu... Eu pedi emprestado. Eu já ia te devolver. Você tem que devolver os meus seguidores, isso sim. Seus seguidores? Claro, né, Rani? Eles estão parando de me seguir para seguir você por causa desse livro. Eu não sabia que esse livro funcionava mesmo. É claro que ele funciona. Olha só. Ou você faz uma live contando para os seus seguidores que você é uma fraude. Ou eu conto para a diretora que você roubou o meu livro. Ai, a sua mamãe não ia gostar nada disso, viu? Fica a dica. Não conta para a minha mãe, por favor. Vai fazer a live contando para os seus seguidores? Vou. Perfeito. Gabi, filma aí. Começa a live. Aham. Oi. Foi? Oi, seguidores da Camila. Eu invadi as redes sociais dela porque ela tem um recado muito importante para dar para vocês, né, amiga? Vai lá. Oi, Camilovers. É... Bom... Fala logo, Camila comilona. Eu sou uma fraude. Podem parar de me seguir e voltar a seguir a Raíssa. Tchau. Perfeito. Vamos ver como é que estão as minhas redes sociais. E aí, Raíssa, funcionou? Ai, funcionou. Eles voltaram. E aí, Raíssa, sem querer abusar, assim, sabe, rapidinho, será que você poderia me emprestar esse livro do Segredo das Blogueiras Famosas só por um dia, assim, rapidinho? Ah, amiga, é claro. Ai, fofa. Que não! Ai, tá bom. Então, todos os seus seguidores novos são por causa desse livro da Raíssa? Sim, Gi. Aquele livro parece mágico. E o que que diz nesse livro, Gi, tão importante assim? Bom, ele dá dicas para você ser uma blogueira famosa. Por exemplo, mostrar os seus sapatos chiques, ensina como fazer uma maquiagem para uma festa. Tem um monte de coisas. Sinistro. Ai, finalmente os meus seguidores estão voltando. Mas eu acho que depois eu vou ter que passar na loja para comprar um cadeado para a minha mochila, sabe? Tem certas pessoas nessa turma que deveriam namorar o vilão topão. Ei, Raíssa, eu já te pedi desculpas. Eu ia devolver o seu livro. Ia devolver depois de roubar todos os meus seguidores, né? Camila! Ai, que isso? Ai, finalmente eu te achei. Então, eu estava andando numa livraria e eu comprei esse livro para dar de presente para você. Puxa, valeu, amiga. Só você mesmo para alegrar o meu dia. O Segredo da Blogueira Famosa 2. Amiga, esse livro é incrível. Ai, se você viu isso, é um livro mais novo que o seu. Ai, valeu, amiga. Eu vou começar a ler agora para colocar todas as dicas em prática. Eu te ajudo. E agora, Raíssa, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? O que você acha, Rani? Eu vou na livraria para poder comprar o Segredos da Blogueira Famosa 2. Eu sei que já está ultrapassado. Ai, calma aí, Raíssa. Eu vou com você, eu também quero comprar um para mim. É? Parece que elas gostam mesmo da fama. Você assistiu o Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho.